É fato que a tecnologia tomou proporções inimagináveis. Hoje podemos conversar com pessoas a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo e em tempo real. Mas você já parou para pensar como acontece a conexão com um computador que está aqui no Brasil e outro que está no continente europeu, por exemplo? Uma das possibilidades é por meio dos cabos submarinos. Olha só. Hoje temos a internet, a televisão e o telefone. Como será que as telecomunicações circulam em todo o mundo? Elas transitam na velocidade da luz, de um continente a outro, através de dados com sinais transmitidos a partir de uma rede de cabos submarinos, com mais de 800 mil quilômetros. Esses cabos são compostos por várias fibras óticas, estruturadas em pares, um para cada direção de transmissão. Os cabos mais modernos têm capacidade de 4 terabytes por par, 200 mil vezes a mais que uma conexão ADSL normal. Como estão no fundo do mar, os cabos são recobertos por vários materiais metálicos e plásticos. São sólidos, resistentes, flexíveis e impermeáveis ao mesmo tempo, além de conduzirem em eletricidade. A corrente elétrica é vital para que os transmissores dispostos a cada 100 quilômetros retransmitam o sinal, que fica mais fraco com a distância. A manutenção é feita com barcos especiais, que instalam e consertam os cabos. Após um estudo detalhado do solo marinho, uma rota é traçada e os cabos, construídos em terra, são instalados no fundo do mar. Com a explosão da internet, se transformaram em recurso indispensável. Permitem também às agências de inteligência captar e decodificar a imensa quantidade de informação que transmitem. Bons estudos e até a próxima!